É hoje de Ferribeiro, é o… é o… é o… é o… é o... é o… é o… é o… é o bellão de ferribeiro Fl Guarda japona ta chamando o paredão poleiro tocando Vamos pro litoral pra mim ficar só litorando Litorando, 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 litorando Vamos pro litoral pra mim ficar só litorando O litorando Vamos pro litoral pra mim ficar só litorando O u buleiro tocando e ela pula, 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 pula... Bola da cama queda, enquanto ela pula Pula, 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 pula... E onde ir de ferribeiro, é o trem de bala, carai, é o trem de bala. É o Matheus da Sombra. Tava Formatá chamando o paredão poliro, paredão poliro, paredão poliro. Vamos pro litoral Vamos pro litoral Vamos pro litoral Pra mim fica só litorando Molho beijo Vamos pro litoral Pra mim fica só litorando O vo-ro-buleiro tocando ela... Milho que toque Pula, pula, pula... Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Vão? Ela da cama quebra enquanto ela pula pula